Mais uma feira do Monte Alegre, estou chegando aqui, a feira do Tonhão, a feira ligada, está aí chegando esse momento e vamos prestar o preço dos animais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui na feira do Tonhão de Monte Alegre, comprando um gadinho para cortar, lá em Alagoas. Estamos lá de onde está na Água do Cadá da Alagoas, acompanha aí o canal. Deixa um abraço aí para o meu pai, Adelma Machanto. Vai ver esse vídeo lá. Vamos lá. Parabenizar o senhor pelo canal. Obrigado. Parabéns mesmo. E seu amigo ali? Esse aqui é outro boiadeiro. Vem comprar uma boiada e comprou aí. Você só compra ou vende também? Compra e vende. Mas aqui mesmo a gente só compra. Aqui só compra. É, a gente vende lá. Tranquilo então. E aí, quer deixar o seu contato na tela? Meu contato? Oito dois, nove, oito, sete, trinta e cinco, meia, nove, cinquenta. Pronto, se alguém quiser comprar um garroteão cento aí, pessoal. É com nós mesmos. Com dinheiro e sem dinheiro. Carlinho do boiadeiro. Aí, carinho. Valeu, obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu ao seu pai, viu? Valeu. Da hora. Vamos lá. Vem lá. Valeu, meu irmão. Vamos lá às Alagoas. Vamos com Deus. Parabéns aí pelo trabalho. Tudo de bom. Isso, tá com ele. Vamos com Deus. Um valeu na frente. E aí? Vá embora. Valeu, valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu. Valeu. Mando e ar. Olha, que obrigado. Vai. Sandriel Sandriel, boiadeiro também né já vendeu o gado já vendeu uma carrada já, graças a Deus vai estar boiadinho, Sergipe Sandriel, você vê toda semana? toda semana, quem quiser um bezerrinho castanho é só entrar em contato com a gente 9916-2112 valeu, obrigado a gente agradece diga aí, Bóriso, qual a presença da nuvilha aqui? qual a presença da garrotagem aqui, diga aí a garrotagem é a R$2,200 a R$2,200, R$2,200, R$15,00 novilha R$2,200, R$2,200 está vendo gente, quem quiser comprar uma nuvilha bonitinha aí aqui é R$2,200 R$2,200, fala com o Cacheado Cacheado da Nossa Senhora da Glória, não é isso? Cacheado da Nossa Senhora da Glória, aí no Youtube já tem um número já tem seu contato já, valeu Cacheado olha aí muito linda a nuvilha aí tudo de Holanda, né? tudo de Holanda quem é interessado é só ligar para a Cacheado aí vou deixar o telefone dele aqui na tela deixa eu ver a nuvilha dele aí, muito linda a nuvilha viu? Nossa Senhora da Glória só ligar para Cacheado e comprar a nuvilha dele é isso aí, é isso aí nós estamos a negócio deixa o boi tirar o boi só deixa o boi tirar o boi só olha que tem esse boi lindo, menino é isso aí, chefe? qual preço do boi aí? esse boi? tem liga o preço do boi para mim quatro e quinhentos quatro e quinhentos quatro e quinhentos que arruvidinho aqui, os garrotinhos? dois e cem dois e cem você sacou uma vaca? foi, sacou uma vaca três e oitocentos três e oitocentos mas tem preço, é pedido, é pedido é um pedido, né? se vingar você tem um chorinho ainda, não é, Dado? valeu, manjo eu vou deixar o contato dele aí na tela aí se é interessante, só ligar para ele na primeira semana aí e ele vem, viu? olha aí meu amigo, aí de cararu voltou diga aí qual preço do boi aí? é, Dado? diga o preço do bezerrinho aí mas vendeu a oitocentos vendeu a quanto? a oitocentos e essa vaca? a vaca já está vendida já já está vendida vendeu por quanto essa vaca? foi quanto essa vaca? três e três e sete três e sete vaca solteira, né? não é querido? é vaca solteira, três e três e sete e o bezerrinho de oitocentos e o bezerrinho de oitocentos e o prezão do garrotinha? vai vender a mil e novecentos a mil e novecentos é de graça um pelo outro, né? tem pelo outro, sim eu vi é você está toda feira aqui? oi? está toda feira aqui, não? mas é, uma vez eu venho, outra vez não venho quero deixar o seu contato na tela se alguém quiser interessar oi? quero deixar o seu telefone na tela aqui posso deixar diga aí nove e nove oito e cinco vinte e três vinte e cinco qual é o senhor? jorrico jorrico? sim é daqui mesmo que tá legal, hein? só tem coisa de viz barretes viz barretes é jorrico, oi quem interessar aí no meu serbano é comprar um terrinho a jorrico a mil e novecentos e sete é um terrinho desse, né? pelo outro, como é todo vinte e três reis vinte e três vinte e três Quer deixar sua portada na tela aí, se alguém quiser comprar pela semana, diga para você, quer deixar? Quer deixar seu telefone aí na tela? Eu estou sem telefone aqui? Não, tranquilo. Mas tem alguma coisa para procurar Tonhão aqui, que tu não me conhece. Ah, você tem que fazer na igreja? É, me conhece. Tranquilo, então. Qual a opção? Gilberto. Gilberto. O Gilmaral é a gente que lhe deve ser francisco, mas... Estou aqui toda feira. Para lhe vendendo o preço, para lhe vendendo o preço. Olha, seu Gilberto. Se alguém interessar, só vir aqui na fila do Tonhão aqui. Velhado de serrinha, seu Gilberto está aí, olha. Ele é daqui do Monte Alex, só na região de Carindé, mas está aí a novidinha dele. Viu? Interessou, eu vou falar com ele, né Gilberto? Venda dois mil e ainda nós temos o Chorinha, nós conversamos. Aí. Está perto do interesse do companheiro, está bom? Valeu Gilberto. Obrigado. Obrigado, senhor. Diga aí meu patrão, qual o preço desse garrote aqui? Qual? A vaquinha, qual o preço dela? Ah, aqui é três mil. Três mil. E esse boi aí? É um boi, né? É. R$3,87. R$3,87. Aquele Guzaral ali, qual o preço dele? R$3,30. R$3,30. E essas garrotinhas aqui? Vamos ver aí, bonitinho ali, pintadinho. E essas garrotinhas aqui, ó. É marca, é tudo marca. Muito marca, né? É, só tem essa. É nelora, né? R$1,800 é essa, por exemplo, da crédito. É nelora. É cruzada, né? É cruzada, né? Quero ter seu contato aqui. Oi. Quero ter seu contato aqui. Oi. Três da boca. Olha a banheira, acabou. Olha a banheira. Olha a banheira que conhecemos enfantinho aqui. He no sua parla, né? Vai aparecer na banheira. Ga Overную da banheira. Opa, vem aqui. E os pequenos aí? Os pequenos lá, o pequeno é R$2,650 R$2,650 O de ti lá Eu tenho lá, os três lados aí R$2,650 R$2,650 Aqui toda semana? Aqui toda semana? R$2,650 R$3,650 R$3,650 R$4,650 R$4,650 Antônio Antônio É daqui mesmo, Antônio É daqui mesmo, Antônio Ó, se quiser comprar um bezerrinho aqui é só falar com o Antônio de Glória Que é o contato na tela aí, entendeu? E aí meu Daniel, cobre esses bezerrinhos aí, essas agarrotagens aí Uma agarrotadinha Os maiores eu estou pedindo a R$1.500 e os outros a R$1.200 A R$1.200? Os maiores a R$1.500 e os menor a R$1.200 Certo Muito bom É daqui mesmo? É daqui mesmo É daqui mesmo Vou ligar para o senhor, a primeira semana, quer deixar Quer deixar o seu contato aí Eu não tenho o nome do seu celular Tá bom, tá bom Tá beleza Mas qualquer coisa só vir aqui no Antônio, né? É Procurar o nome é? É, Ivan Procurar o seu Ivan aqui, ó E querer o bezerrinho dele, é só falar com ele aqui Toda semana você está daqui, né senhor? Toda semana Tranquilo, obrigado Toda semana Qual o preço dele ali, aquele garrotadinho, meu filho? R$3.200 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 E aí, o garroto para o reprodutor nós temos lá Pode aparecer lá que nós estamos juntos Tá bem, né R$3.200 Tá bem, sim Valeu, obrigado Obrigado É Bota ele para cá, bota ele para cá Pede ele É isso aí, ó O garroto muito lindo Olha aí Qual a coisa fala com o seu contato aí, ó Só ligar para ele R$3.200 Obrigado Aí meu amigo Ícoro, já vendeu um gado para o Ícoro? Já vendi, graças a Deus está tudo vendido Fala aí a feira de hoje, foi bom? Hoje a feira foi excelente, para mim foi, né? Pronto Um gado comprado no preço, vendido no preço A gente trabalhamos assim O meu número de contato para comprar umas bezerras para produção do leite O meu gado todo é voltado à produção do leite É sete nós, quer servir? Nove, nove, nove Nove, um Oito, seis Dezesseis Ícaro Moreira Quero mandar também um abraço aí para o meu amigo Simeone Que de vez em quando fica assistindo a gente O canal da festa do leite aí Com o meu amigo Zé Capoeira De vez em quando ele fica mandando um abraço para mim, viu? O que é o meu rapaz? Simeone Tá lá em São Paulo, ele Opa, tranquilo Simeone, viu? Beijo aí, obrigado Simeone Paga a minha 300 Quero Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu não vim de babau Aí, ó Tem que ter essa aí, é só O que é isso? Babau Aqui ele vai estar vendendo A gente está negociando Vai estar fechando Aí está Anderson Os senhores, ok? Valeu Aí o gado do Belloro, bonito E aí a gente apresenta Coisa do desenho, patrão Coisa do desenho Quanto é? R$2.600, esse aí E esse aí? Aqui é R$2.800 Líder pra fazer, hein? R$2.600 R$2.600, hein? R$2.600 E aquele lágrima preço? R$2.600 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 Rada bonito aí, ó R$2.600 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 Que não, mais uma vez leixo do seu contato aqui na tela R$2.600 R$1.600 R$2.600 R$1.600 R$3.600 R$1.600 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 É promoção aqui hoje R$3.600 Valeu, Irã. Obrigado Eles dizem que é macho de boia Que ele dizem que é macho de boia Aí tu vai fazer, deixa eu mandar aí Aí o Zebradilho Aí o Zebradilho, o Meliá-Bedilhá O que é que é que é que é o Zebradilho? Agora aí a sua filha do que tem sabendo No primeiro dia, vai chamando-nos na frente Aí vai com o que é que é que é o Zebradilho O que é que é que é o Zebradilho? O que é que é que é que é que é o Zebradilho? Mil reais Esses grandes também de mil reais não R$ 12.000 reais, aí é França de Lagoa da Rota. França deixa o seu contato de novo aqui, França. Oi, Nilson, contato aí. Contato é R$ 9.089,00. R$ 1.089,00, R$ 0.049,00. Corre a coisa só falar com França aí. Bora, vem pra cá. E aí, Damar? Diga aí. A mil e novecentos. A mil e novecentos. A mil e novecentos. E aí a mil e novecentos. Mil e novecentos, vai lá. 7, nove, 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 cinco, 15, 6,4. A mil e novecentos. Interran larger á米. A aí, Children, vem aí. Daí ela arrumar só vem. Baixar a camadas aí. Me quere agora coqueia. Eles jogar nике... Cowourinho, né? É que você pode acordar ali Não, não Não, não Mas não é, Messias É que essa garra aí sai daqui É Pera aí Messias, eu quero deixar o contato Deixa eu contar o seu telefone Se alguém quiser comprar Pode dizer Qualquer coisa, se quiser comprar ele mesmo na semana Só falar com o Messias da garra tuba aí Não é, Messias É só aí, os contatos estão aí Tem mais uns 30 Tem mais uns 30 né Tem mais uns 30 né Tá bom Biseu pequeno Biseu pequeno Biseu pequeno E a raça Bisteu Tá bom Biseu pequeno Biseu pequeno Biseu pequeno é e os biséis a 1.200, a 1.200 aí para vender e derramar vender e derramar 500 quero que ela soltasse a bola aí quer ler o telefone, quer ler telefone para o cara não quer telefone para o cara entrar em contato vai com ele 500, 400, 600 todo preço vende na pé 500 mil vem para cá guardeirinhos aí é o Pedro Pajaú olha aí o Pedro Pajaú, olha para cá vendo é, está certo todo preço, não é Pedro? e o senhor, diga aí no Rio aí, para vender a 5.000, 2.000 2.500, 3.000 tem aí, viu? Todo preço, não é? quanto preço? oi? liga o seu telefone 9968 8001 nome seu nome? Rony Rony do Caibira Rony do Caibira, Caibira, você fala com o Rony aí que é bom? Rony do Caibira assim, né? né? tem um velho no canto o irmão, vai negócio de gelo o que é não? nem dá tem um velho no celular a 800 conto só valeu já quente para o país Rony 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 eu preciso preço tipo preço aí agora não o e o 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 Tchau, tchau.